Vem na maldade com o Tati, encosta em mim Hoje eu quero, você sabe que eu gosto assim Ah-ah, 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 ah-ah Bem, bem, dei meu tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar, então vem Não sou de fazer muita pressão Mas não vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar, demorar Ir pra te dominar, virar tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar, dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Hoje eu quero, você sabe que eu gosto assim Ah-ah, 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 ah-ah-ah, ah-ah, 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 ah-ah Vem, bem, dei meu tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar, pra chegar então vem Não sou de fazer muita pressão, mas eu vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar, demora Ir pra te dominar, virar tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar, dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade como tá de cheio, encosta em mim Hoje o cara sabe que eu gosto assim Ah, 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 ah I'm not afraid of love, I'm not afraid of fall I'm not afraid of falling in love Tchau, tchau.